O que você vai querer? E aí, o que você vai querer? O que você vai? Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um motel cinco estrelas pra fazer a nossa safadeira A noite inteira, safadeza com gosto de cerveja Foguê! Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um motel cinco estrelas pra fazer a nossa safadeira A noite inteira, safadeza com gosto de cerveja Se tiver o amor da minha vida no seu cardápio Eu vou pagar a dobrada, Gorgê! Cheguei num boteco de cadeira amarela De mesa gelada igual o coração dela Eu doido ligando e ela recusando O prazer dela é da rede no meu tião Aí vem o garçom me perguntando E aí, o que você vai querer? O que você vai querer? Aí vem o garçom me perguntando E aí, o que você vai querer? O que você vai? Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um motel cinco estrelas pra fazer a nossa safadeira A noite inteira, safadeza com gosto de cerveja Foguê! Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um motel cinco estrelas pra fazer a nossa safadeira A noite inteira, safadeza com gosto de cerveja Se tiver o amor da minha vida no seu cardápio Eu vou pagar dobrada, Gorgê!